O encontro com lideranças empresariais discutiu nesta tarde as oportunidades de negócios entre Santa Catarina e Taiwan. O seminário aconteceu na sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina, em Florianópolis. O evento foi realizado em parceria com o Conselho para Desenvolvimento do Comércio Exterior de Taiwan, o Taitra. A organização realiza uma espécie de ponte entre as empresas brasileiras e o país asiático. O objetivo, que conta com o apoio do governo taiwanese e de associações comerciais e industriais, é realizar a promoção comercial e investimentos. Há 10 anos a Fiesc já tem uma relação formada com o Taitra e com o Taiwan, mas ainda há mercados a conquistar. A Federação tem feito algumas feiras e eventos, missões para a Taiwan, onde a Taitra mobiliza empresas de interesse de nossas empresas catarinenses que desejam visitar e fazer rodadas de negócios. Em 2014, o volume exportado por Santa Catarina para Taiwan gerou 49 milhões de dólares e as exportações ficaram em torno de 325 milhões de dólares. Soja, peixe, milho e cerâmica foram alguns dos produtos comercializados para lá. Já itens de tecnologia, como tablets e monitores de computador, além de parafusos e alumínio, foram comprados de Taiwan. A empresa catarinense em Teobras, por exemplo, já possui uma parceria com o Taitra há 10 anos e conseguiu 40 fornecedores taiwaneses. Atualmente, ela exporta para 19 países e fechou 2014 com uma renda de mais de um bilhão de reais. Por ser uma organização sem fins lucrativos e imparcial, pode nos aproximar de fornecedores de Taiwan que tenham alta tecnologia, que sejam confiáveis também, que possam nos dar segurança no nosso negócio e também segurança no abastecimento nas compras que nós estamos fazendo aí, realizando na Ásia. O diretor do Taitra afirma que Taiwan é um país pequeno, com apenas 23 milhões de habitantes. Ano passado, foram exportados de lá 313 bilhões de dólares e importados 274 bilhões de dólares. A relação com o comércio do Brasil representa apenas 0,66% deste valor. Temos muitas oportunidades de negócios com o Brasil. Nossa ilha possui muita tecnologia de eletrônicos, de computadores, de automoção e de máquinas para usinagem. Temos outros segmentos, como produção de bicicletas e até iates. Temos muito potencial para negócios com o Brasil. E o Taitra ajuda nesta aproximação das empresas brasileiras com o Taiwan. Empresas interessadas em estreitar relações com o Taiwan, através do Taitra, podem acessar o site que aparece no seu vídeo.